Olá pessoal, tudo bem? Essa é Sorrindo e Gente que o Mundo Precisa, galera, ó que tá aqui, ó, bolo das crianças, isso é muito bom. Metade pai, metade mãe, metade criança. E virem que segue. Aqui gente, esse aqui eu fiz, aqui é cacau, certo? Porque é macacau. E aqui é o banco com casca de banana. Todos os dois é casca de banana, certo? Agora só que na hora eu botei um pouco de cacau nesse, deixei ele em branco. Porque o menino mesmo não gosta mais de cacau. Ele gosta mais de parte branca da banana. Olha que maravilha, gente.